Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera trazendo aqui notícias sobre Playstation, não é um vídeo patrocinado, com certeza não é, infelizmente também né, tô precisando de uma grana aí, mas é o seguinte, vamos lá, 3 notícias interessantíssimas, Sony estende suporte mais 3 anos para Playstation 4, Sony cria um estúdio cinematográfico, e a Sony também vai ter, você vai poder jogar entre PS4 e PS5, mas vamos mais notícias aqui, uma por uma, vamos lá, Playstation anunciou essa semana, que criou seu próprio estúdio, Playstation Productions, é, bom, eles foram na máxima da Marvel né, que você quer fazer um negócio perfeito, faça você mesmo, Claro, eles estão vendo que a adaptação dos, dos super heróis está a todo vapor, algumas coisas estão bem feitas, outras coisas estão bem capengas, como por exemplo, punhos de aço, é horrível, cara, punhos de aço é horrível, eu vou fazer um vídeo, acho que eu já fiz um vídeo, mas eu posso fazer outro falando sobre punhos de aço, é muito ruim o vídeo, o vídeo, o filme é muito ruim mesmo, sem brincadeira, Bom, mas o que aconteceu? Eles criaram uma produtora só para pegar os seus jogos e fazer a adaptação dos filmes dos seus jogos, cara, muito maneiro né, ninguém melhor para dirigir uma adaptação do que o próprio criador, do que o próprio estúdio que criou, ou o próprio mesmo diretor que criou, ou o dono do jogo, pô cara, melhor coisa para se fazer, vou ler aqui para vocês uma parte interessante da matéria, Vivemos em uma época em que filmes de super heróis dominam o interesse do público, mas as adaptações de games tomam a todo vapor, ainda que nem todas sejam boas, só nos últimos anos tivemos um reboot de Tomb Raider e Monstros Gigantes de Rampage, e mais recentemente o divertido Detetive Pikachu, além de tudo isso, adaptações de Monster Hunt e um reboot cinematográfico de Mortal Kombat já estão em desenvolvimento, Por que que eles resolveram também criar? Olha só, eles falam aqui, bem interessante, diz porque já tentaram fazer coisas e não ficou muito legal, por exemplo, vou ler aqui para vocês, olha, Vale ressaltar que adaptações de games como Last of Us e Uncharted já tentaram ser produzidas, mas até agora nada saiu do papel, Isso é verdade, a gente já viu muita coisa falando sobre isso, mas será que agora vai sair do papel? Cara, é bem possível, minha opinião sobre o assunto, é bem possível que saia do papel, já que você tem uma produtora, um estúdio, Bota não, é um estúdio inteiro focado em fazer essas adaptações do videogame para o cinema, é bem parecido? Mais ou menos, muita coisa é possível, muita coisa é impossível, e muita coisa é muito caro, muito trabalhosa para um filme, porque para um videogame é diferente, né? Bom, acho que vai ser legal, acho que tem tudo para dar certo, mas eles têm que fazer bem feito, não pode ser igual punho de aço. Durante um evento em Tóquio, o presidente da marca Playstation, ele divulgou o seguinte, que vai existir, não só a retrocompatibilidade que tinha sido divulgada, né? Mas vai existir uma retrocompatibilidade em multiplayer, na questão dos multiplayer, então por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu tenho o PS5 e aí meu amigo tem o PS4, mas o jogo é multiplayer online, a gente vai conseguir jogar junto, mesmo sendo de gerações diferentes. Gente, cara, isso é muito legal, isso é muito maneiro, mas é verdade, isso daí é uma jogada que eles fizeram para poder fazer uma migração, tipo, a galera vai migrando o PS4 e o PS5 aos pouquinhos, para ser bem suave, para ninguém falar assim, ah, mas eu jogava no PS4 e não jogava no PS5, então eu não quero o PS5, ou então todos os meus amigos têm o PS4, por que eu vou comprar o PS5? Entendeu? Na verdade isso é uma jogada de marco, mas eu achei sensacional, por que não aconteceu a mesma coisa do PS3 para o PS4, apesar de serem gerações diferentes, mas infelizmente não aconteceu. O que aconteceu? A galera teve que ou abandonar o PS3, ou muita gente nem abandonou ainda, por que tem ótimos jogos, até o certo tempo tinha alguns lançamentos ainda, e o PS4 não era tão, bom, pelo menos o Brasil não era tão bombado ainda. Agora já deu uma melhorada no PS4, o preço caiu um pouco, então a galera já começa a ter o PS4, eu vi streamers, gamers, gamers, gamers não, streamers, que tinham acabado, tem tipo, três meses acabaram de comprar o PS4, e já tem anos que foi lançado o PS4. Então assim, isso foi uma jogada que eles fizeram, sensacional, diga-se de passagem, para poder atrair os jogadores do PS4 para o PS5. Eu gostei, é like, e é bom que você não precisa perder seus amigos com quem você joga online, mas só multiplayer, então isso vai ser show, eu gostei muito dessa notícia. Bom, essa matéria aqui fala um pouco sobre... Essa matéria aqui fala um pouco sobre o suporte ao PS4, mas ela é um pouco confusa, tá? Mas pelo que eu consegui entender da matéria é o seguinte, A Sony acredita que os próximos três anos ainda o PS4 será muito procurado, porque eles pretendem lançar o PS5 2020. Tá, ok. Pelo que eu entendi da matéria é o seguinte, a partir do lançamento do PS5, você não terá três anos de suporte ao PS4. Três, dois... Então, eu acho que isso aí vai se mexer, eu acho muito pouco ainda, especialmente talvez para os Estados Unidos, Japão, esses países de primeiro mundo assim, talvez não. Mas no Brasil é pouco, três anos ainda, entendeu? Eles vão mudar isso, mas a princípio fica assim, lançou o PS5 em 2020, e aí até 2023 você vai ter um suporte ao PS4, talvez saia jogos, talvez ainda tenha manutenção, venda de peças, etc, 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 essa coisa toda. O que é muito bom para países como o Brasil, porque a economia é muito fraca e está cada dia pior. Mas eu acho legal a Sony pensar nisso nos usuários mais antigos. Aconteceu com o PS3, né? O PS3 continuou lançando alguns jogos para PS4 e PS3, jogos para PS4 e PS3, jogos só de PS3 nunca mais lançou, mas era sempre os dois juntos. Isso é muito legal, tanto que o PS3 tem uma infinidade de títulos sensacionais, e alguns são compatíveis, né? Ou foi lançado para as duas plataformas, PS4 e PS3. Esperamos que o PS5 chegue logo, estamos realmente, eu estou bem animado com o PS5, e espero, bom, não é que não vem com bugs, não é que funciona tudo direitinho, né? Não é bom comprar logo o lançamento não, deixa passar aí os três meses, aí depois a galera compra. Bom, essas foram as notícias de hoje, o que você achou? Gostou? Não gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho, e me inscreva nos redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, fui!